Olá, ouvintes da Rádio Madalena, estamos começando mais uma conversa solta, provavelmente a penúltima desse ano, mas eu não vou contar a surpresa de quem vai ser a última. A de hoje também é uma surpresa. Eu acho que só entrevistei um psicanalista nesse longo tempo, desde 2016, que foi o Júlio, enfim, faz tempo. E agora eu estou entrevistando uma outra psicanalista, que é a Débora Steinberg. A Débora Steinberg, que é psicanalista e trabalha, além de consultório particular, etc., como eu também, mas ela também, corajosamente, além do consultório particular, que já dá um trabalhão para a gente, ela trabalha num CAPES, num Centro de Atenção Psicossocial, em Paulínia, perto de Campinas, onde ela mora. Débora, boa noite, boa tarde, boa noite. Tudo bom? Oi, Maria Rita, boa tarde, boa noite, né? Começando a noite. Oi, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, viu? Pra poder conversar um pouquinho. E boa noite aos ouvintes também. Maurão, boa noite. E ao Mauro. Sem ele, não teria nada disso. Débora, vamos começar. Primeiro você explica um pouquinho, rapidamente, porque não é um assunto de interesse tão geral, mas só para o ouvinte se situar, o que é o CAPES? Então, o CAPES é um dispositivo público do Ministério da Saúde que contempla uma rede de atenção à saúde mental. Então, tem os vários tempos e dispositivos para o cuidado de saúde mental à população brasileira. é nacional. Mas, em geral, voltada a quem não tem renda para pagar um tratamento particular, né? É assim, por ser público, acaba tendo um perfil da questão social, também a questão da renda. Só que a proposta do CAPES, como você falou, o Centro de Atenção Psicossocial, é uma proposta multidisciplinar que proporciona um atendimento a quem tem um sofrimento psíquico mais, talvez, integrado, mais sofisticado, vamos dizer assim, do que, então, somente uma consulta com um profissional no consultório e volta para casa, né? Aquela coisa pontual. Então, o CAPES tem essa proposta de ser um lugar. É um lugar onde as pessoas, os usuários, né? Como se chama, frequentam, não tão somente para uma consulta, seja médica, seja psicológica, mas também para socializar, para fazer alguma atividade de grupo, fazer alguma atividade artística, música, ver filme junto, ler jornal. Então, é um lugar, é um lugar de convívio, é um lugar... Tanto que, assim, no nome, né? Centro de Atenção Psicossocial, não tem a palavra saúde. Exatamente. É psicossocial, é um lugar que fica aberto para que haja não só a questão de consultas, porque tem também consulta psiquiátrica, às vezes com clínico, mas que tem essa proposta que a gente fala de convivência, de vivência, né? E outras coisas também, sair em grupo. A gente teve uma visita, por exemplo, um mês passado, no Itaú Cultural, para ver a exposição do Bispo do Rosário. Genial, que genial. Que também é um psicótico, né? Hã? Um artista que era psicótico e brilhante, né? Sim. Brilhante, brilhante. Acho que isso é uma coisa importante. Eu queria fazer a pergunta para quem é leigo, do que é a psicose, que, em geral, os leigos conhecem como loucura, né? E que é muito estigmatizada, como se o psicótico fosse alguém que não vai entender nada do que você diz, que vai ser violento, que pode ser perigoso, não é? Eu me lembro que, quando eu estava ainda na faculdade, e eu fui fazer um estágio do quinto ano, você deve ter feito também, no tempo... E eu fui fazer com duas amigas, também da faculdade, tivemos um hospital psiquiátrico que tem na Vila Mariana, bem pesado, assim, no sentido de que, na época, depois veio a reforma da psiquiátrica, etc., não é? Mas, na época, as pessoas ficavam como presas, não é? Eu lembro, quando eu encontrei, um dia, a pessoa que era atendente disse, mas vocês vão ficar aí dentro? Vamos, vamos conversar com as pessoas. Cuidado, vocês podem ser atacadas pelas costas. Claro que eu ia morrendo de medo, né? O que eu encontrei lá? Uma pessoa pedindo, pelo amor de Deus, para mandar uma carta para a família dela, porque ela teve um surto na rua, ela foi internada e ninguém sabia onde ela estava. Aí vem o enfermeiro e fala, ela tem essa mania. Como se, uma vez que a pessoa está lá dentro, tudo o que ela pede está na ordem da loucura. Aí eu mandei a carta, peguei a carta, pus no correio e mandei. Como assim ela tem essa mania? Se eu tivesse sido presa em qualquer lugar e não conseguisse comunicar com a minha família, eu ia ficar desesperada, eu ia ficar maníaca para alguém mandar uma carta. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja louca, não é? Então, primeiro, vou te perguntar, desculpa, eu falei mais, do que você, para lembrar, para também o ouvinte perceber o quanto esse assunto é interessante, porque às vezes, para quem é leigo, pode ser que isso não interessa. Explica o que é a psicose, que nós conhecemos vulgamente como loucura. O que é a psicose? Sem muito ser técnico. É, assim, eu vou falar, usar uma frase que é do Lacan, mas que ela mostra muito o que está em jogo aí. Ele fala que a psicose é o inconsciente a céu aberto. Como se tivesse, assim, uma estruturação psíquica, vamos dizer assim, em que as nossas barreiras, os nossos filtros, as nossas, vamos dizer assim, aquilo que faz uma mediação entre nós e o outro, na psicose, ficasse mais aberto, mais exposto, né? Mas, como essa frase eu acho bem bacana, né? Isso de estar muito ao céu aberto, muito sem um teto, sem uma proteção. E, ao mesmo tempo, né, Débora, pensando nos ouvintes que, eventualmente, convivem com algum psicótico, mas, simplesmente, outros que não entendem nada do assunto e estão interpretados, o psicótico não mente, né? Sim, é isso, né? Ele está perdendo coisas, às vezes percebe uma coisa muito dolorosa, e aí ele delira, para poder se defender, mas ele não mente, ele não está ali para engarro a você. Talvez ele nem o contrato que o negócio tem com a mentira, né? Sim, por isso que é tão interessante escutar o que vem da psicose, porque toca a verdade, né? Justamente por não ter esse filtro, assim, essa barreira que faz essa distância, né? E, até por isso, tem o outro, o outro, né, as outras pessoas, quem está de fora, adquirem, muitas vezes, um caráter, para quem é psicótico, de perseguidor, ou de... é muito invasivo, porque não tem essa barreira de separação. Então, como é a céu aberto, fica tudo muito exposto, então é como se ele estivesse sendo visto por todo mundo, né? Ou as vozes, né, sempre presentes, que isso é uma das... Um dos sofrimentos, né, na psicose é escutar a voz, né? E a outra, também, possibilidade que muitas vezes se dá na psicose é o delírio, como você falou, né? O delírio é uma construção, vamos dizer assim, fantasiosa, né? De... uma tentativa de formular ou de construir um mundo que seja possível de ser vivido. Claro, claro. Isso é importante. Hã? Não, é que eu estou tentando trazer cada vez sempre bem perto do ouvinte, né? Esse ponto que você está dizendo é muito claro e muito... Quer dizer, justamente porque o psicótico não tem tantas barreiras como nós temos, que nos protegem de perceber que alguém nos odeia, a gente tenta não... A não ser que a pessoa manifeste muito claramente, a gente tenta ir para não sofrer e o psicótico vai recebendo aquilo. Então, tudo pode ser muito perturbador, não necessariamente só coisas dolorosas, mas muito perturbador, não é? Sim. Então, o delírio, ele, ao mesmo tempo, expressa alguma coisa do que a pessoa está sentindo, sem ela precisar se deprontar exatamente com o que a perturba, é isso? Sim. Por exemplo, tem uma das usuárias que eu atendo há muito tempo, e ela tem um delírio muito estruturado, que ela supõe, quer dizer, não é que ela supõe, ela tem certeza, o delírio é uma certeza, de que a maçonaria controla a vida dela e libera ou a impede de realizar tarefas básicas, por exemplo, andar de bicicleta. Então, ela diz que a maçonaria proíbe ela de andar de bicicleta, e tudo isso, ela tem que fazer isso, ela é obrigada a seguir os mandos da maçonaria, os comandos da maçonaria, porque quando ela passar por todas essas provações, ela, a vida dela, vão abrir a vida dela e, finalmente, ela vai encontrar o marido dela, que é uma figura também imaginária, e que ela não é casada, nada disso, e que aí eles vão poder viver a vida dela de casada e é o que ela quer. Se ela não faz, se ela não faz aquilo que mandam, a maçonaria manda, esse marido estaria sem torturado. Ela escuta. Ela tem que fazer as coisas pra proteger. É, exatamente, pra proteger. E aí, o que é o mundo que seria possível dela viver? É isso que ela quer, esse casamento com esse homem que ela conhecia um dia, mas que ela supõe que é o marido dela, ela tem certeza, mas que, na verdade, é um delírio dela. Então, esse é o mundo que ela construiu delirantemente, mas que ela só consegue suportar o mundo ordinário, vamos dizer assim, porque ela tem certeza que isso vai acontecer. Claro, agora, eu queria diferenciar uma coisa, então, que você está falando. Isso é o delírio, né? O delírio ajuda a aguentar, a suportar muita coisa, né? Como nós, próticos, fantasiamos, fantasiamos, e isso nos ajuda a suportar muita coisa também, mas nós não temos a convicção. Explica um pouco pro ouvinte a diferença entre uma fantasia e um delírio, porque eu posso ter uma fantasia. Vamos, o ano que vem, putz, acho que eu vou fazer uma viagem espetacular, começar a pensar na minha viagem. Qual é a diferença entre isso e um delírio? O próprio jeito que você formulou já mostra a diferença, né? O ano que vem, eu acho que eu vou fazer uma viagem e tal. Eu acho. Né? É uma... O ano que vem eu vou fazer uma viagem... Vamos supor que não seja eu acho. Não, a gente pode até... A gente pode fazer as escolhas, né? A gente pode planejar e caminhar, mexer os pauzinhos, e fazer tudo que é necessário pra aquilo se realizar, né? Tem uma... Uma... Um reconhecimento de que... A gente precisa intervir no dia a dia, ter uma ação no dia a dia pra que aquilo se realize. Aquilo não é um delírio. Aquilo tem uma realização, né? Agora, a fantasia é mais ainda... Porque é uma coisa a gente querer, e a gente até fala, eu sonho com tal coisa, eu sonho em fazer uma viagem, né? Que tá no campo da... Da nossa existência, né? A gente precisa disso, né? Então, a gente... É sim, não tem graça nenhuma, né? Claro. Mas a fantasia, que é uma coisa até mais, assim, introspectiva, né? Às vezes, o devaneio, né? O que mais se aproxima, talvez, do delírio é o sonho. Porque no sonho, a gente tá inconsciente, né? A gente tá dormindo, a gente tá apagado, e a gente não tem muita ideia, às vezes sim, mas a gente não tem ideia que a gente tá dormindo, e que a gente não... A gente tem certeza que a gente tá vivendo aquilo. Então, mais próximo. E eu tô querendo trazer esse aspecto, porque pra dizer que o delírio também não é uma coisa completamente estranha a nós. Aham, aham. E nem... É tudo o mesmo material. Eu vou fazer assim, vou fazer assim pra não te interromper, eu vou fazer assim, esqueci de combinar, sempre combina com isso. Porque daí você me dá... Mesmo assim, quer dizer, às vezes nós temos convicções delirantes. Uma pessoa apaixonada, e que o outro, por quem ela se apaixonou, ou a outra, deu uma olhadinha, deu um suzinho, pode ter certeza absoluta que é porque ele te ama, ou ela te ama. Durante um tempo, isso é uma convicção delirante. Ela não tem nenhuma prova muito clara, mas uma que já tem a fantasia de ser amada, qualquer piscadinha que o outro, qualquer sorrisinho, você pode criar essa convicção delirante. Então, qual é a diferença dessa e do delírio psicótico? Então, assim, eu... Porque assim, quando a gente... Nessa condição amorosa, né? É bem... É bem... Vamos dizer assim, que é um exemplo que revela muito essa cegueira, vamos chamar assim, né? Essa cegueira que inebria, hipnótica, né? É uma coisa que a gente poderia até colocar nesse mesmo campo, assim, quase, né? Sim. De uma convicção de que aquela situação amorosa está existindo. Só que, diferentemente do delírio, né? Embora eu gosto de considerar isso, né? A gente tem essa... Isso não é, vamos dizer assim, um privilégio da psicose. Como você falou, na situação apaixonada a gente tem, né? Só que a consistência é outra, né? Isso não é a... Isso não é uma... Condição... Por mais que o estado de paixão, ela seja durável, né? Ela... Ela... A força dela, de consistência, ela se modifica, ela é abalada. Pela... Pela... Pela própria... Pelos próprios acontecimentos que se dão. É, se o outro começa a te matar mal, te as costas, você não vai continuar, não. Mas, na verdade, ele me ama, ele faz isso porque está com medo. Tem um limite até onde consegue racionalizar, né? É, e a consistência delirante, não. Porque a consistência delirante, ela é um... É a única condição possível de existência. Só dá pra existir a partir daquele delírio, né? Essa usuária, ela é a mulher do Angeline, ali, no caso, né? Ela é isso. Ela só existe a partir daí. Então, ela fica, assim, não tem... Não tem... Abalo algum. Por mais que ela fale assim, olha, minha vida vai abrir, eu tenho certeza que vai abrir... Ela sempre fala isso, tem uma data, tipo, Natal, sei lá, que estamos perto do Natal. No Natal, eu tenho certeza que vai abrir. Só que isso ela já falou várias vezes. Aí passa o Natal e não abriu a vida dela. E aí, ela se refaz, remonta pra ser mais pra frente. Isso é um jeito de se preocupar também o sofrimento, não é, Débora? Pois é. Por isso que eu digo que é uma... A única... É a única chance de existência, né? Porque a realidade, a real mesmo da vida dela é muito sofrida, né? Ela se vê impedida de trabalhar, ela se vê impedida de estudar ela, no caso, né? E aí... Então, aí entra uma outra questão, né? O tipo de laço social, né? Por exemplo, o trabalho, no caso dela ali, fica quase que impossível. no caso dela. Não tô dizendo que a psicose não... Não, não. Mas no caso dela, por isso que é da maior importância a questão... Aí eu tô ampliando pro social, mas a questão dos benefícios ali de poder, vamos dizer assim, a sociedade poder dar conta também das pessoas que não têm essa mesma estruturação, esse mesmo tipo de laço social que o trabalho faz pra que quem trabalha, quem de alguma forma contribua com os impostos, o social, que essas pessoas possam receber os benefícios, né? Possam contar com uma condição de existência diferente da maioria das pessoas, né? Quem não pode trabalhar tem que poder não poder trabalhar. Tem que isso ser... Tem que ter um lugar pra isso, né? Não pode ser um dejeto. Tem que ter um lugar pra esse que não pode trabalhar. Ele não pode ser um dejeto. Exato. Exatamente. No título do seu livro, você diz, né? E depois, no prefácio, fala alguma coisa sobre isso, que há um recado a decifrar nas falas e nos sintomas dos psicóticos, né? E você aqui cita muitas frases muito bonitas. Eu posso ler algumas pra você comentar? Claro. Você sabe? Tá. Então, a primeira eu tomei aqui da Silvana uma frase de uma sabedoria absoluta. A autoridade religiosa é perigosa a mão dos homens. Eu gostaria de que você comentasse em que situação ela disse. Você se lembra também, né? Porque às vezes você tem frases, mas também não vai lembrar exatamente cada uma. A autoridade religiosa é perigosa na mão dos homens. É, então, essa foi uma frase que hoje ela é muito, vamos dizer assim, a gente tá vendo isso, né? Acontecer, né? Esse risco da autoridade religiosa sendo encarnada ali, né? pelos interesses pelos interesses comuns, vamos dizer assim. Mas eu acho que a gente tava num dia do Papo de Segunda, né? Porque essas frases vieram a partir de uma proposta do grupo Papo de Segunda. E que eu pedia pra eles a gente, o assunto era escolhido por eles e eu pedia pra eles me darem frases. Quer dizer, eu propunha isso, porque essa é uma outra questão, né? Porque na psicose, por causa desse fechamento pro outro, essa, essa, não é fácil manter uma, uma relação, né? De confiança. e muito menos essa questão da demanda. Você pede alguma coisa, eles não vão dar, porque isso, não tem muito essa troca, essa abertura com facilidade que a gente quer ser amado pelo outro, então a gente faz o que o outro quer. Na psicose, não tem isso, né? Tem esse, justamente por essa coisa muito exposta a um fechamento pro outro. Então, é, pra eu tentar abalar um pouco essa coisa tão consistente desse mundo tão fechado, eu quis fazer uma, pela lateral, assim, pela tangente, eu propus, pelas bordas. Pelas bordas. É, eu propus isso deles me darem frases, sabe? Como se fosse, assim, um pagamento, entre aspas. Tipo, me dá. Ah, então é que você tirou essas frases de conversas. Não. Elas tinham que oferecer frases. É, eu propus que eles me dessem frases, e foi interessante, porque isso criou realmente essa, essa, esse tipo de vínculo em que eles produziam alguma coisa deles e me entregavam. Isso não é comum na psicose. Não é comum, por causa desse fechamento, né? Bom, eu quero ler alguma aqui, né? Você escolher alguma, vou ler um, dois, cinco seguidas aqui do Silvano, e você escolhe alguma pra comentar. Eu vou ler todas porque os ouvintes vão gostar de ouvir, são muito interessantes. Espera aí, você é uma pessoa que age ou reage? Não é? Aí ele continua. Reagir é uma resposta, e agir é uma iniciativa, você tira do nada. Estou achando tudo isso muito sábio. Quando tudo parece perdido, quase sempre existe uma saída. Aí ele fica mais essencialista. Que direção tomou a humanidade? É a quarta frase dele. Como escolher uma profissão é uma pergunta que qualquer neurótico faria também, como escolher uma profissão. Queria que você comentasse um pouco esses primeiros que eu comentei aqui, que eu li aqui. e são muito bons. Sim. Você é uma pessoa que age ou reage, né? É uma coisa que parece tão simples, né? Parece uma coisa que ele toca na questão do automatismo, né? Por um lado, né? De você reagir automaticamente. Pelo menos assim, eu me surpreendi, né? Porque a frase existe, eu me surpreendi. Aham. Ou você agir é tirar, não é reagir, é você mesmo inventar algo que você queira ver, né? Você decide, né? Agir. Ou você reage a partir de algo automático que nem passa por uma escolha, quase que desubjetiva um pouco, né? A gente se apaga na reação. A gente só... Por isso que agir é uma iniciativa. Agir é uma iniciativa. Você tira do nada. É tão bonito. Aham. E esse... Quando tudo parece perdido, quase sempre existe uma saída que também parece quase uma frase de autoajuda, não é? De qualquer neurótico normal. O que que você entende dessa frase na boca de alguém diagnosticado como psicótico? eu nem sei se essa pessoa é e talvez você também não tenha certeza. Todas as frases são de pacientes com a psicose, né? Estruturadas na psicose. Mas o Silvano, de fato, ele tem essa... Ele fica nessa fabulação, fabulação não é fabulação, nos pensamentos mesmo, pra poder trazer, extrair uma... Uma formulação dele ali, né? Como essa. Então, assim, eu não me lembro exatamente qual foi o contexto dessa frase, né? Quando tudo parece perdido, quase sempre tem uma saída. É como se eu leia desse jeito. Porque eu acho, pra mim, as frases, eu acho, elas sempre me dizem muito, né? Então, pra mim, cada um vai ter a sua leitura. Mas pra mim... uma parte do mundo são essas frases, né? É. É como se... É como se não... Tipo, olha, quando tudo parece estar perdido, é como se o mundo ficasse reduzido ou definido pelo tudo perdido. Quando ele fala quase sempre tem uma saída, é como se tivesse se descolado um pouco daquela totalidade. Tem uma exceção pra esse tudo, né? É. Nem... Assim, tipo... Não é tudo. Assim, não é tudo, né? Tem... Tem... As... As frestas, né? Tem as... As arestas que a gente procura pra... Pra... Poder, de alguma forma, não ficar colado naquela... Naquela situação, né? Na psicanálise, a gente... Isso tem muito também, né? A ver com a psicanálise. Mas o neurótico fica muito mais colado na situação muito mais tempo. Pois é. Pois é. Normais. Sim. Pois é. A neurose gruda, né? A neurose gruda. Deixa eu ler uma outra frase maravilhosa da Alice. Crente não pode xingar e às vezes precisa. Aí o que que ela aclui? Por isso deixei de ser crente. É muito genial. Ela pode dizer... Mas aí eu preciso dar um jeito de Deus me perdoar. Não, deixei de cair de chão. Exato. Assim, ela não... Ela não tá questionando a religião, né? Ela... Exato. Ela sai. Não xingar, tá bom. Hã? Não pode xingar, tá bom. Então, eu não quero mais ser crente. Tá ótimo. Exatamente, né? Tem essa... Ela abre mão, né? Tem essa... Essa... Vamos dizer assim... Esse desapego, vamos dizer assim, né? Porque a religião... A religião... Aí eu não diria a religião. Na psicose... É uma coisa interessante. A religião na psicose. Porque ela... Você tinha falado daquela frase lá do Silvano, do poder, né? Na mão dos homens. É perigoso e tal. O poder religioso na mão dos homens. Eles... A maioria tem uma questão... Uma ligação com Deus. Todos. Todos. Eu acho que eu não conheci nenhum que não tenha uma ligação forte com Deus. A questão da... E aí é o Deus, assim... É... Um único Deus, vamos dizer assim. É o monoteísmo. Assim, aí... Ou é Jesus Cristo, mas as religiões... É o Deus todo poderoso. É o Deus todo poderoso. E a ligação é direta. Então, a religião não necessariamente precisa de uma religião. Claro. Esse intermédio, né? Isso não tá... Por mais que muitas vezes uns vão... em alguma igreja ou outra. Às vezes circula por várias. Mas não é... Isso que define a ligação com Deus. Mas que a ligação com Deus tá presente, tá. Que lindo. Que lindo. Vou ler outra... Vou ler outra que a Alice disse também. A gente sempre precisa ter algo importante pra cuidar. Pode ser um bicho ou uma planta. A gente se sente ligado. Sim. E você põe um espelho com essa frase da Alice um poema do Baudelaire. Um verso de um poema do Baudelaire. Vou ler aqui também só pros ouvintes. Você sabe muito bem. A natureza é um tipo de livro onde pilares deixam filtrar não raro em sólidos rios. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos que ali o espreitam com seus olhos familiares. Essa sua ideia é de parear com a poesia. É incrível porque esse, claro, isso aqui tem uma construção, tem uma meta, tem a rima, mas poderia ser uma fala de um psicótico. A gente sabe que é um poema do Baudelaire, o maior poeta da língua francesa, que imbeça o cânone dos poetas da língua francesa. Mas isso da natureza é um tempo vivo. Pilares deixam filtrar em sólitos enredos. Podia ser uma fala psicótica. que você é pareada com a gente ter algo importante para cuidar. Ela está falando da natureza, uma planta, um bicho, para a gente se ligar. É mais singelo, não é? Sim. Mas o Baudelaire podia ser psicótico com essas coisas que ele escreveu, escrevendo aquelas coisas que ela escreveu, não é? Quando eu mostrei. Vou falar para você comentar. A Luana fala terapia limpa, terapia limpa. Muito banal, nada louco isso. E aí o Leminski fala, tem um poema do Leminski na página do Espelho, sobre a mesa vazia, abro a toalha limpa, a mente tranquila, palavra mais linda. Então, o Leminski que você escreveu aí, como se você estivesse dizendo como manter a pia limpa deixa a mente tranquila também. Pelo menos eu entendi. a mesma Luana que fala estou no pacatanês, que é genial. Isso é um poema concreto. Pacatanês no sentido de que ela está pata nesse dia, não é? É, está pacata, né? Aham, aham. Vou falar um último aqui. Tá. Não, eu ia falar você. Fala essa que você vai trazer. Tá. É da do Alexandre. Alexandre. Está meio fechado. O Brasil é assim, é receptivo assim, porque os índios bem receberam os portugueses. E do outro lado, você põe duas frases de uma grande liderança indígena que é o da Vila Nova. Eu já, eu não entrevistei nesse programa, mas eu entrevistei para a Comissão da Verdade e já fiz um programa lendo o documento dele. E ele diz, nossos antigos não sabiam imitar a língua daqueles forasteiros, por isso os deixaram chegar perto de suas casas sem hostilidade os índios, né? Eles achavam que não, não iam lhes fazer mal. Foi assim que desapareceram quase todos os meus maiores, os maiores é como os índios chamam os mais velhos, né? Só por querer fazer amizade com os brancos. A gente sabe que eles desapareceram não só mortos a tiro e tudo, mas com doenças de branco, né? Isso já deu na investigação da Comissão da Verdade. Mas é muito bonita essa dupla que você faz. Comenta um pouquinho, por favor. É interessante quando o livro foi lançado que eu, eles participaram muito, né? De todo o processo e tal. e a Alexandra eu mostrei pra ela uma frase que agora eu não lembro qual que foi e daqui a pouco que eu lembro eu trago ela. Mas aí a, ah, era aquela, é uma que eu coloco um poema da Ana Cristina César e a Alexandra fala que a leitura que ela lê muito, ela lê, ela lê muito. Ela lê, eu fiz a biblioteca no CAPS pra ela, né? E ela fala que a leitura anestesia o sentimento, o corpo, alguma coisa, é como uma anestesia pro corpo. Faz parar de sofrer. E aí do lado dessa frase eu coloquei uma da Ana Cristina César que ela fala que as palavras escorrem, faz escorrer ressentimentos, né? Alguma coisa assim eu não tô com a frase aqui. E quando eu mostrei isso, mas não tem problema. Mas quando eu mostrei isso pra Alexandra, ela falou assim, ela falou assim, nossa, alguém já tinha pensado isso antes. E quem que tinha pensado? Alguém já tinha pensado algo que genial. Que genial, o espanto dela perceber que alguém já tinha pensado uma coisa que ela pensou, não é? Só que quem já tinha pensado nisso antes? Os poetas, né? As poetas, os escritores e as escritoras, quer dizer, não tá no campo, vamos dizer assim, da neurose. Tá num outro tratamento, tá numa outra relação que a poesia tem e a literatura com as palavras, que não é uma forma neurótica, né? Então, assim como a psicose. Por isso que a literatura, a poesia e a psicose não são, vamos dizer assim, cerceadas, né? Que nem a neurose é, que acaba sendo mais um uso da linguagem mais comum, ou mais até emburrecido, como dizer. Até emburrecido. A neurose nos emburrece, né, Rita? Sem dúvida, sem dúvida, sabe disso, tanto na neurose quando a gente faz análise, que a gente fica um pouco, porque a gente não tem que reprimir outra coisa, a gente pensa melhor, não é? Quer dizer, não é uma questão de pensamento, mas a gente pensa melhor, sem dúvida nenhuma. Quanto a neurose faz a gente racionalizar para não ter que sofrer, que a gente inventa uma... Parece que de vez em quando a gente é mais louco do que os loucos, né, na neurose. Quando a gente começa a racionalizar, 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 e ninguém convence a gente de que aquilo está errado, não é? Exatamente. Se está, com uma frase, não é? eu ia só concluir isso, por isso que, tanto na poesia, na literatura, quanto na psicose, não é, não tem essa repressão que a neurose tem. Exatamente. Exatamente. A percepção do psicótico é, a gente, por isso que é legal e desde o entanto, não é, os psicóticos envolvidos, porque nesse hospital psiquiátrico que eu fiz, o, esse estágio, há 40 anos atrás, em que a pessoa veio, eu fui pega na rua, minha família não sabe onde eu estou, é a coisa mais razoável do mundo. Pediu para eu mandar uma carta para a família dela e o enfermeiro dizendo que ela tem essa mania, quer dizer, é uma falta de escuta, esses nos antigos hospitais teátricos, esses anos 70. É uma falta de escuta cruel, cruel, não é? É pior do que, é quase igual botar no pau de arara e torturar, é quase igual, não é? Agora, a pessoa não existe, não é? Sim, sim. Deixa eu ler duas do Silvano para terminar e você comentar, a gente tenta ter um padrãozinho, não é assim, bate a hora, a gente interrompe a família, mas a gente tenta ter um padrão do tamanho das conversas. Então, eu queria que você comentasse duas muito singelas, Silvano, muito de bom senso, mas falando um pouquinho dele. A primeira, genial, ter nem sempre é ser derrotado, genial. E a outra é, eu não tenho a loucura do mundo, a loucura do mundo é feia. Essa é muito grande. Fala das duas, uma depois outra, como você escolhe. Ah, assim, eu, eu, tem uma outra também do Silvano que ele fala assim, amor, depende, amor é beleza e paciência, se der certo, beleza, se não der, paciência. Eu acho que essa primeira vai nessa linha de que, assim, perder nem sempre é ser derrotado. É uma, é uma, é um, uma resposta, vamos dizer assim, ao mundo capitalista, né? Que é, assim, você tem que consumir, tem que, você tem que ter as coisas, você tem que... Você não pode ser um loser, não é? É, você, você precisa, você não pode perder, você precisa só ganhar, né? A meritocracia, você ser melhor que o outro, quer dizer, então, é uma, é um recado, vamos dizer assim, que faz contraponto a esse status quo, né? De, de, de ser uma, uma única condição de existência. e a gente sabe, a psicanálise sabe muito bem isso, pão claro é perder, né? Às vezes perder, a gente vai perder pra poder ganhar, inclusive, né? Ganhar uma, um outro prazer, né? Não é ganhar coisas, mas ganhar uma, uma experiência nova, ganhar uma, uma palavra diferente, enfim, a gente perde, mas pra isso a gente tem que perder algo, mulher. Só pra citar aqui, que você deve conhecer, mas os que não conhecerem, eu, eu recomendo vivamente que procurem, se não tiverem um livro, procurem na internet, que é o poema que Elizabeth Bishop escreve, quando a companheira dela, o professor Soares, se mata. E o poema se chama Uma Arte, né? E ela começa dizendo, a arte de perder não é tão difícil assim, da gente manejar. Aí ela começa brincando, percam alguma coisa todo dia, eu perdi o relógio da minha mãe, perdi o quê, depois começa a perder, pratica e perder mais, perder mais peso. E no fim, ela acaba dizendo, mesmo perdendo você, a voz divertida, o gesto, o plano, foi tão difícil de mestre, de manejar. Embora, pareça, olha lá, um mestre. Eu estou fazendo uma tradução livre, tem uma tradução livre, aquelas que eu fiz, mas enfim, a ideia que essa poeta fez depois de perder o amor da vida dela e dizendo, dá para aprender essa arte. Talvez o psicótico tenha que fazer isso cotidianamente, não é? A arte de perder, ele tem que aprender. É, embora ele, assim, perder os objetos, perder os objetos que estão em torno dele, mas ao mesmo tempo ele preserva algo, né? Que ele não abre mão, né? Não, isso é arte de perder, não quer dizer perder tudo de si, mas ele perdeu na sociedade, ele perdeu um contato com a família, ele perdeu muita coisa sendo psicótico, não é? Sim. Muita gente virou as costas para ele, ele perdeu, por exemplo, a faculdade, o Silvano, ele entrou na faculdade, entrou no primeiro dia que ele foi cursar jornalismo, primeiro dia ele teve o surto psicótico, e aí ele perdeu, vamos dizer assim, já faz muito tempo, isso ele tinha 20 anos, agora ele tem 40 e poucos, então ele perdeu esse, esse, essa condição vamos dizer assim, que daria essa, esse lugar de existência na relação com o outro, então ele foi perdendo, claro, mas aí, quando ele fala isso dele, ele está dizendo assim, mesmo eu perder em tudo isso, né, não me vejam como um derrotado, né? Uhum, uhum. Porque a existência dele tem, hã? Não, termina, mas eu quero depois retomar essa frase. Essas, 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 essas outras formas de existência que a gente, de alguma maneira, é muito importante que nós estejamos abertos a, a, a essas vidas possíveis, né? E não achar que só tem uma condição, um destino único para a humanidade, né? Que é essa maneira de, sei lá, trabalhar, ter filho, sustentar todo mundo, né? Uhum. E, é, e nesse sentido, a psicose, ela, ela é ensinante, né? Quando ela, quando ela abre a, as possibilidades de existência, e não é de, claro, né? Porque antes a gente não tinha essa possibilidade, antes era manicômio, quer dizer, a gente não, simplesmente, a cidade não lidava de uma maneira possível. Não incluía, não incluía, né? Não incluía. Não incluía, ou seja, a gente excluía totalmente com muros, com encarceramento. Agora não, né? Agora, eu queria só terminar lembrando de dois psicóticos famosos aqui no Brasil, né? Que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, que tiveram a sorte de não ser internados. Bom, o bispo, eu não sei, o Arturo Bispo do Rosário, eu não sei se foi internado. Foi, é verdade, mas ele, mesmo assim, o talento dele é tão genial que ele fez aquelas coisas todas maravilhosas que ele fez. Agora, o profeta Gentileza no Rio, que é, ele vivia na rua e a grande loucura dele, digamos assim, a gente pode considerar que sintoma, mas que não faz mal para ninguém, nem para ele mesmo, para quem não conhece, ele escrevia nas paredes e escreveu nas pilastras dos viadutos, só assim, gentileza gera gentileza. E, às vezes, ele completava essa frase com a palavra amor cheio de R's, a natureza, né? Então, se ele era um psicótico, ele talvez mais benigno do que 90% dos neuróticos que a gente conhece. Gentileza gera gentileza. Devia estar na bandeira do Brasil em vez de Ordem e Progresso, né? Gentileza gera gentileza, gente. E amor à natureza, enfim. Que ele rimou, ele fez para rimar. Essa frase combina com a que você tinha comentado do Silvano, que é, eu não tenho a loucura do mundo, a loucura do mundo é feia, né? Exatamente. Ele também tem essa amorosidade, vamos chamar assim, né? Exatamente. E o Silvano também, ele não foi internado, na verdade, ele foi um pouco internado, ele teve uma depressão no começo da doença, lá do quadro, né? Porque ele estava muito mal com essa... Mas logo ele saiu e vai bem, né? Vai bem com essas condições, sabe? De existência possíveis. Então, porque assim, tem um... Hã? Não, é que a gente... Toda vez que eu quero acabar, eu lembro de uma outra pergunta, mas para continuar o que você está dizendo, só ver se a gente acaba com essa pergunta. Você concordaria que o psicótico só é violento, só se torna violento, quando ele é muito, muito, muito incompreendido, maltratado, mas principalmente incompreendido, as pessoas dizem, não é isso, você está errado, não houve um recado dele. Olha, tem situações em que houve uma agressão em relação... Isso não foi no nosso CAPES, foi no CAPES AD, quando o médico quis impor uma medicação e que o paciente não estava sendo escutado, aí houve uma agressão, que é o combínio com o que você está falando. Mas tem uma outra... Sim, não escutado. Hã? A consequência de não ser escutado. Não ser escutado, porque aí é como se você excluísse, não reconhecesse o dizer daquele sujeito ali. E a verdade que aquilo vem para ele. É, exatamente. Aquilo é uma verdade. Agora, mas tem uma coisa que, assim, eu nunca presenciei, eu trabalho há muito tempo no CAPES e tal, mas, assim, no delírio, por isso que é outra coisa que é muito importante manter essa janela aberta, essa porta aberta na conversa, sabe? Porque se o sujeito na psicose fica muito fechado e delirante, o delírio pode fazer uma... cometer um ato mais violento. Se ele começa a delirar que alguém quer matá-lo, ele pode ir lá. Aí eu entendo perfeitamente. Deixa eu te falar, a gente está... O Mauro deve estar... Ele vai ter que editar, vai trabalhar um vídeo, porque a gente faz 40 minutos e estamos em 50. Mas é interessantíssimo, dá vontade de continuar, mas a gente tem que manter mais ou menos um padrão. Então, eu vou te pedir para encerrar que diga alguma coisa que você acha importante que eu não te perguntei e não te dei a ocasião de dizer. E daí a gente se despede. Tá. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, sempre que dá, eu trago esse aspecto, que é do preconceito. Se tem uma coisa, outra coisa que a psicose é ensinante, vamos dizer assim, é dizer que não dá para... As situações de preconceito que são vividas por eles é, assim, uma... É triste, sabe? É tocante, porque é como se... Porque o preconceito você simplesmente exclui, mas não só exclui ou é se você também desconsidera a existência daquele ser humano, né? Então, por exemplo, só uma situação muito rápida, que eu vou contar aqui para ilustrar. Uma usuária que está no livro também, ela estava no ônibus e... passando ali na frente, o motorista comentando com outro motorista que estava ali do lado, dentro do ônibus, passando no CAPES, falou assim, olha lá, lá é o lugar dos loucos, né? E ela, assim, ouviu aquilo e depois do nosso papo, da nossa conversa, a gente estava falando, acho que era justamente de preconceito, ela contou isso. E aí ficou aquele clima e aí uma outra, a Alice falou assim, pensou e falou assim, não, o CAPES não é lugar de louco, o CAPES é lugar de tratamento. só. Ah, que lindo, é, tá aqui, é muito lindo. Talvez os loucos estejam sem tratamento, né? Vamos dizer assim. O motorista talvez seja sem tratamento. Exatamente, né? Muito obrigada, sabe que eu comecei com os nossos 40 minutos, que era pra ter acabado, 19h, são 19h12, dá vontade de continuar, mas não vamos dar tanto trabalho ao mal, eu vou tentar isso tudo, não é? pra manter um padrão, muitíssimo obrigada, foi uma das melhores conversas soltas que eu pude fazer. Mauro, obrigada, e a próxima vez que será a última do ano o nosso entrevistado, sabe? Não vou dizer, mas é uma pessoa muito importante na Rádio Madalena, e muito a dizer, também é médico. Então, é o Mauro. Abraço pra vocês, bom fim de semana pra todos. Obrigada, agradeço demais, viu a oportunidade, e foi um prazer enorme. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todas. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até semana que vem, Mauro. É, até semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.